mas eu acho que nessas horas tem coisas que precisam ser feitas em cima de você estar falando essa informação que eu tenho, inclusive já falei lá na placar de TV não sei se você comentei aqui também quando o Dorival chegou no São Paulo ele, não sei se você sabe dessa história essa história é verídica escuta o que está havendo aqui vocês estão tudo para baixo não está legal isso aqui não está legal é isso que alguns jogadores, entre eles o Arboleda que é líder do grupo a gente queria um final de semana para a gente se divertir o que ele fez? ele olhou a tabela e viu que domingo os caras queriam domingo domingo ia ter um jogo contra o Internacional vocês sabem dessa história? e São Paulo só ia jogar na quinta-feira na quinta-feira então acabou o jogo contra o Internacional os caras alugaram uma casa no Itaim Bibi mas não teve esborno, não teve porra nenhuma foi uma coisa legal, entendeu? os caras com namorada mas eles queriam ir para uma balada quem não tinha namorada foi, entendeu? estava lá os caras queriam se divertir coisa que o Rogério Senna não deixava fazer é isso que funciona até a hora que começa a atrapalhar vai estar ganhando aí aconteceu no dia seguinte folga e na terça-feira se apresentaram às onze horas da manhã então eu acho que esse tipo de coisa é legal agora o técnico tem que saber quando fazer chama dosimetria exatamente dosimetria exatamente isso entendeu? então o ambiente no São Paulo hoje eu sei que você é muito amigo do Rogério, né? sim sim mas eu reconheço as dificuldades dele de relacionamento exatamente eu reconheço ele é um cara como era o leão reconheço exato exato tem hora que funciona eu vou dar um exemplo para vocês olha o São Paulo teve o cilinho difícil, difícil, difícil chegou uma hora que fica muito só que chega uma hora que começa a cansar porque o professor bom mas porra me dá um tempo me deixa dormir hoje eu não quero treinar isso e o cilinho e tal e aí começam as experiências aí o treinador que tem muita personalidade fica com raiva de um lá em geral um meia boca né? porque dos bam 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 o cara sempre tem tolerância lembro que o cilinho tinha uma tolerância plena ao Miller ele adorava o Miller e o seu Nelsinho se o Nelsinho falasse qualquer coisa ele estava morto não, o Nelsinho estava morto o Nelsinho olhava assim o Nelsinho era meio desafiador jogava muito né? e ele e o Dario eram um par de vaso e o sininho já o Dario jogava uma outra não então tinha lá as diferenças né? a tolerância para cá era uma para lá era outra chega uma hora que começa a misturar tudo e começa aí ele num momento lá que ele começou a treinar o expressinho mais do que o time principal os caras do principal ficaram bravos com ele pô nós não treinamos mais vocês já sabem vou treinar isso aqui que é o futuro e tal e aí deu errado e o sininho saiu o sininho saiu e entrou o Pepe olha como são as coisas que diferença né? o Dorival Júnior o Dorival Júnior foi uma maravilha uma maravilha o São Paulo foi campeão brasileiro na mão do Pepe com intuições que eu jamais faria olhava não é possível vai fazer isso? vou teve um jogo lá Santos e São Paulo e o Careca não estava eu já tinha saído não lembro aí pô quem vai jogar quem vai jogar do centroavante quem vai jogar o Manu 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 era novinho né moleque jogou a final de 86 entrou no segundo tempo na prorrogação sei lá vai jogar o Manu contra o Santos do Morumbi porra jogava acho que Toninho o Carlos uma zaga Marcio Rossi nego batia goleiro era o Rodolfo Rodrigues né pensei comigo né sou eu pra duvidar né 3x0 3 gol do Manu o Rodolfo Rodrigues fala que se ele entrasse na área ele ia matar o cara então são coisas assim inexplicáveis que só ele viu só ele pensou e tal só que chega uma hora que a intuição começa a falhar e o treinamento faltar aquele exercício que o Silinho fazia e exigia tal então o ambiente tá bom o treinador é maravilhoso mas tá faltando a audição de casa aí o trabalho cai o que aconteceu voltou o Silinho aí todo mundo recebeu puta que bom vamos treinar aquele treino aí vem as memórias boas as ruins você esquece você esquece e a fase exuberante que o Pepe teve também foi maravilhoso tal mas passou vamos pegar o professor de novo nós estamos precisando recordar a lição aí voltou o Silinho foi campeão de novo e tal talvez é como é relativo entre a folga o bom ambiente o exigente é o professor ruim o professor bom tem mas assim direto o ambiente era ruim com o Rogério alguns dizem que sim alguns dizem que não jogadores é jogadores alguns dizem que sim alguns dizem o problema é que o enfrentamento pessoal do Rogério é grande assim ele exige muito com razão é o jeito dele cada um tem o seu jeito a gente tem que respeitar quando tá indo bem todo mundo apoia mas era ruim em que sentido eu não entendo isso eu não tava lá pra julgar eu não quero ser tá claro mas assim reclamação do dia a dia às vezes de uma certa intolerância pra isso pra aquilo mas ninguém nega a boa vontade dele de trabalhar de dar certo isso ninguém tem dúvida exigência dele ele era um cara legal agora talvez o nível de exigência talvez muito fechado dentro da caixa dele próprio que permitia muitas talvez ele não leve pro grupo que ele tô tentando achar a melhor maneira de falar isso que ele queira que todos sejam atletas como ele foi talvez mas mais o que isso talvez seja isso e ele tem que separar ele tem que entender cada um tem cada um é cada um não é você sabe que informação é importante então o médico vem e fala ó vi aquilo o outro vi aquilo e às vezes os caras tem medo de falar como o próprio leão era assim você chegava pra falar pro leão um negócio era capaz de ele mandar o cara embora eu soube que o fulano chegou tarde e tal dá um tempo pra ele o entrador mais ponderado fala puta tá bom mas eu vou falar com ele ó você tá morto e tal e o leão já levaria pro outro lado manda embora então você tem que tomar cuidado com quem que você tá falando a forma como você tá falando como ele recebe a informação como ele elabora e produz depois da informação às vezes os caras são tão rigorosos com eles mesmos como o Rogério tão exigentes com si mesmo que uma pequena informação às vezes gera um atrito um conflito né então essa é a diferença e é o Dorival já muito mais ponderado sem dúvida só que às vezes quando tu começa e aí não é o Dorival qualquer um começa a tolerar afrouxar muito aí a coisa vai mas tá indo bem claro que tá indo bem e da onde vem aquela lenda quando o São Paulo quando o Rogério era jogador ah o Rogério manda no São Paulo lembra disso? manda igual o Cássio manda manda igual o Zito mandou no Santos manda igual não é que foi lenda o Leandro o Janekini né ele deu uma entrevista pro Lance falando que o técnico não lembro quem era o técnico deu uma instrução chegou no corredor pra entrar no campo o Rogério reuniu tu não escuta não é nada disso não vamos fazer isso isso ele falou isso acontece muito isso no futebol não só com o Rogério acontece às vezes o cara pô vamos lá vai marcar lá aperta lá não marca não se você deixar as costas aqui nós estamos mortos faz que vai e vem então tem porque é aquela da intuição que você falou agora o cara tá no campo claro o técnico eu acho que é que o poder dele não é bem meu poder a parte o trabalho dele vai até um determinado momento isso não tem domínio tem jeito ele não tá no campo eu já vi jogador que tá do lado esquerdo virar chegar pro outro vai pro direito eu vou pro esquerdo o cara entrevistador o senhor inverteu os pontos é invertir e você tava ali do lado é invertir os caras que inverteram vai falar vai falar ele que não inverteu então acontece isso já vi meia jogando na frente pô tô muito marcado tô muito marcado eu vou ficar e você vai o cara vai me acompanhar do Gerson e do Clodoaldo contra a Inglaterra isso contra o Uruguai isso em 1970 isso você conhece a história claro entendeu vai você eu tô muito marcado eu tô muito marcado eu vou ficar você vai ele sai de trás e faz o gol de empate no Brasil tem isso o futebol é dinâmico todo mundo deve compartilhar o futebol e a liderança tem que ser flexível sem ser frouxa pra fechar o assunto do Rogério aquela história de quando não lembro se o senhor tava lá provavelmente quando o Ricardinho foi pro São Paulo que teve aquele atrito entre os dois aconteceu mesmo? olha não teve atrito pra falar a verdade não teve havia assim não é nem ciúme o Ricardinho veio do Corinthians tinha já uma animosidade dentro da própria direção que ele tinha o que se alegava um pouco ele tava ganhando mais que todo mundo isso o Ricardinho chegou ganhando mais e incomodou o Rogério a única coisa que teve assim que eu posso dizer é que o Ricard é um cara quieto e os caras falavam bom já que ele é o cara ele tem que se impor ele tem que ser o cara e ele falava não eu sou só mais um aí esse só mais um não você não é só mais um você é um pouco mais do que mais um e ficou uma coisa nesse sentido foi só isso que aconteceu isso é tudo mas é pra bom entendedor o que? você vai dizer que não vai resolver essa parada aí você ganha o dobro que todo mundo aqui você vai resolver velho doutor Marco Aurélio é gestor de crise você não mas aí que tá a diferença eu me lembro do vestiário jogo tenso São Paulo Corinthians sei lá Flamengo quem tava no túnel eu tô ali sempre esperando aí o careca olhava os caras meio assim vem cá vocês tão cagados joguem em mim segunda-feira vocês pegam o bicho joguem em mim só joguem em mim não precisa mais nada joguem em mim faz falta jogador é isso que os caras queriam que o Ricardinho fizesse ele chega para os caras e fala assim eu sou mais um os caras o que? sacanagem é isso aí e talvez esse mais um dele fosse de querer ser igual que não fosse vai protagonista demais que ele talvez já sentisse um pouco da dificuldade de estar num ambiente que não era o dele ainda então não eu sou mais um só aqui tô ajudando eu já encontrei o Ricardinho falei você não devia ter feito aquilo ele seria um ídolo muito maior do Corinthians não sei o que ele fez porque depois ele foi para o Santos o Santos foi campeão brasileiro é verdade é verdade é verdade